Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Meu nome é Murilo Nunes. Eu estou aqui para falar com você que está atrás de um curso presencial e todo na prática na área de máquina de lavar roupa. Nós temos esse curso aqui em Goiânia. Se você está procurando um curso prático, rápido e bem objetivo, nós temos ele para te oferecer. Curso de máquina de lavar presencial é aqui na Vestical Treinamentos. Você pode conhecer um pouco melhor do nosso curso através do nosso Instagram, do Facebook ou até mesmo lá nas nossas redes sociais. Ou mesmo você indo até ao nosso site que é vesticaltreinamentos.com.br ou nos chame ali através do nosso WhatsApp. Nosso previsto é o 62 995010160. Curso de máquina de lavar é aqui na Vestical Treinamentos. Um forte abraço e aguardo com você!